Música Montadora de veículos terá que indenizar família por morte de jornalista durante transporte para evento da marca. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado manteve a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou uma montadora de veículos a pagar danos morais e materiais à família de um jornalista que morreu em acidente rodoviário durante deslocamento para um evento da marca em 2005. Ao convidar os profissionais de imprensa, a montadora ofereceu transporte e hospedagem para a cobertura do evento de lançamento de um carro. A montadora contratou então uma empresa de turismo que repassou a execução do serviço a uma preposta subcontratada. No trajeto, o micro-ônibus capotou, causando a morte de um dos jornalistas. Em primeira e segunda instância, foi reconhecida a legitimidade passiva da montadora. No STJ, a montadora alegou que não tinha ingerência sobre a preposta que prestou o serviço de transporte e, por isso, não poderia ser responsabilizada pelo acidente. Ao manter a condenação, os ministros da terceira turma concluíram que o fato de o serviço de transporte ter sido prestado por uma empresa subcontratada não retira a responsabilidade da montadora, que realizou o evento com o propósito de beneficiar a sua atividade econômica por meio da cobertura jornalística e, desta forma, negaram o provimento ao recurso especial. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, o modo como o transporte foi realizado não altera o fato indiscutível de que a montadora assumiu a obrigação, perante os jornalistas, de levá-los até o evento. Obrigado.